Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortuna e Tiger aqui no canal. Esta série de vídeos da Fortuna e Tiger, pessoal, tá imperdível. E hoje nós vamos fazer aqui o vídeo de número 8, tá? Terminando essa série de Fortuna e Tiger, você que não é inscrito ainda aqui no canal, aproveita agora, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo e não se esqueça, pessoal, compartilha o vídeo, a comunidade de jogadores com certeza vai ajudar muita gente. Então é assim, pessoal, o vídeo de ontem, o vídeo 7, nós testamos aqui a sequência chinesa. Para quem está acompanhando desde o primeiro vídeo, nós começamos com uma banca de 100. Até agora nós não tivemos aqueles grandes ganhos, enfim, mas nós conseguimos gerenciar bem essa banca, nós estamos aqui com 99, né? Nós estávamos com 230, perdemos 130 num teste da sequência de dobra e vamos entrar aqui hoje e vamos fazer o quê? Vocês vão acompanhar aqui que eu vou fazer aqui uma outra jogada. Eu vou fazer a jogada que vocês já estão aprendendo e vou verificar aqui se nós vamos adaptar aqui uma sequência tailandesa aqui numa sequência de dobra. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos embora para cima. Primeiro passo, pessoal, vocês já viram qual que é a entrada na slot. Vamos verificar quais são as bets que estão pagando ou não. Então, melhor coisa. O pessoal me perguntaram, posso fazer 3 rodadas? 3 rodadas, pessoal, pode fazer 3, pode fazer 6. Eu costumo fazer 5 rodadas pelo menos, ó. Terceira rodada por aqui. Até agora nada. E a nossa quinta rodada. Espero que o nosso amigo tigre aqui de hoje seja bondoso com a gente, né? Quinta rodada por aqui, ó. Nada. O que aconteceu, pessoal? Nós fizemos aqui 2,50 e nós tivemos uma retenção. Vamos embora aqui, então, agora para a nossa próxima bet 75. Sempre eu costumo entrar nas slots fazendo uma escalada. Qual que é o objetivo, pessoal? Muitas vezes acontece o seguinte. O jogador já entra fixado. Se você pega ali uma retenção logo numa bet fixada, faz ali 40, 50 rodadas e pode dar uma retenção numa bet fixada, né? Então, vale a pena a gente entrar dando uma escalada que, de repente, a gente faz uma gestão de banca, né? Acho que já deu aqui as 5 rodadas. Beleza? Só verificar aqui, ó. Está aqui mais ou menos em mediano. Vamos continuar nessa bet de 75. Quem sabe nós pegamos aqui um bom momento. Só fazer mais umas aqui para a gente escalar novamente. Beleza. Vamos embora aqui, ó, para a nossa bet de 1. A banca não suporta aqui uma bet muito alta. Vocês verificaram no vídeo de ontem. Nós fomos fazer um teste de uma outra sequência, né? E as coisas não correram dentro daquilo que nós queríamos. Então, vamos analisar aqui como está aqui a situação. E vamos tomar uma decisão. 5 rodadas. Vamos sequenciar novamente. Depois de sequenciar novamente, nós vamos fazer uma adaptação aqui de uma sequência tailandesa. 2-2, né? E vamos ver se a gente pega um bom momento aqui numa bet 1, ó. Ainda não deu as 5 rodadas mais ou menos. A internet aqui está um pouco meio parando aqui, mas isso faz parte. E agora sim, 5 rodadas por aqui. Bom, retenção em todos os lados. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar lá na minha bet de 50 e vou começar a escalar agora com menos. Fazer aqui umas 3 rodadas por aqui. Beleza? Vamos ver o que acontece. Uma, duas. 3 rodadas por aqui. Nada, ó. Amarrada total. Amarrada total. Eu vou deixar fixado aqui também o link das casas que eu estou jogando para o pessoal recarregar aqui o jogo. Está dando aqui um erro. Deu um erro aqui novamente, né? É sempre que algum erro aqui. Está acontecendo aqui, acho que alguma atualização nesse jogo. Vocês deixam aqui no comentário se está acontecendo esses erros aí com vocês também, viu? Então, vocês analisam aí, porque já é a segunda vez que eu estou gravando, está dando aqui um erro qualquer aqui no jogo, né? Então, isso também não traz benefício. Vamos voltar aqui. Alterou alguma coisa, está 82. Vamos voltar aqui, voltamos para o mesmo passo. Isso é importante. O pessoal fica com dúvida. Quando o jogo para, ele volta numa outra sequência? Não, pessoal. Volta sempre na mesma sequência. Vamos escalar novamente e vamos lá verificar. Pode ser aqui questão de atualização do jogo, né? Eu percebi que tinha muitas contas ontem que estava tendo esse mesmo problema. Então, provavelmente é o provedor, né? Atualização do jogo. Bom, nada por aqui, 75. O brilho da carta está aqui. Ele já deu aquela olhadinha normal, né, pessoal? Então, vamos fazer aqui a nossa escalada. Está bem amarrado o negócio. Vocês estão vendo aqui que... Não sei o que está acontecendo com esse tigre, não. Acho que ele está querendo tirar férias. Ele está querendo pegar a grana da galera aí e falar assim, deixa eu fazer umas férias aí, né? Fazer um safari aí, né? Ó, olhou, ameaçou, fez aquela carinha de mal, não quer nada com nada. Olhou de novo. Só ameaça, né? Ele está mais ou menos aqui nessa linha da ameaça. Vambora. Vamos concentrar aqui na jogada aqui. Já foram quase 20 de banca e até agora nada, né? Vamos lá. Vamos lá verificar aqui se ele arranca essa carta desse bolso aqui e começa a dar prêmios nesse negócio aqui. Se não, a galera começa... Beleza. Já recuperamos 5 aqui. Nada mal. Vamos continuar por aqui agora, que provavelmente nós vamos adaptar a partir de agora. Vamos fazer 2x2. Então, vou baixar uma bet aqui de 75 e vou fazer 2x2 até 1,25. Duas rodadas aqui. Uma, duas. Vamos embora. Vou puxar num turbo hoje aqui, né? A galera está pedindo se tem alguma alteração. Pessoal, duas rodadas. Enquanto estiver apagando aqui, nós vamos ficar por aqui. Beleza. Passou. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Bora aqui pra 1 e vamos pegar aqui a nossa melhor bet de bet baixa, que seria aqui a bet 1,25. Uma. Vamos partir aqui pra duas rodadas. Isso daqui seria encaixar uma tailandesa logo de cara antes da sequência de dobla. Beleza? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui em algum momento. Beleza? Duas rodadas por aqui. Uma aqui na 1,25. Sempre escalando. Vocês vão ver que a qualquer momento aqui acontece aqui um bom momento da slot e a gente não fica só fixado aqui numa bet. Depois eu vou fazer também um vídeo de bet fixada, viu, pessoal? Duas rodadas por aqui. Nada por aqui além. Beleza? Vou subir um pouquinho de duas rodadas e já aproveitar ainda essa banca aqui na 1,50. Pode ser que nesse momento aqui ele está meio amarrado nas bets baixas. E vamos entrar aqui com uma bet de 1,50 pra cima, né? Duas. Vamos partir aqui pelo menos pra cima de cinco rodadas e verificar o que a gente consegue por aqui, ó. Bem amarrado, bem amarrado mesmo. Não está. A coisa está bem complicada aqui mesmo. Vamos partir agora pra nossa dobra. Nesse caso aqui, 75. Vou baixar lá pro meio. Sequência tailandesa entrou. Nada. Vamos partir agora pra cinco rodadas aqui de bet de 75 e vamos subir pra cinco rodadas de sequência de dobra. Ele vai ter que largar, né? Não vai ter jeito, não. Vai ter que largar aqui alguma coisa. Vamos pra mais uma rodada por aqui. Mais uma rodada por aqui. Hoje nós não temos opção. Ele tem que largar aqui alguma coisa. Beleza, beleza. Vamos continuar aqui na bet de 75 e fazer uma gestão de banca. Tentar subir por aqui. Ver se ele larga aqui alguma coisa pelo caminho, ó. Começou um plano mediano, ó. Vocês estão vendo, ó. Começou um plano mediano. Ver se a gente pega alguma coisa aqui, ó. Beleza. Mediano por aqui. Querendo partir pra uma distribuição, ó. Um atrás da outra, ó. Isso é importante o jogador aprender, ó. Maravilha. Vamos continuar por aqui e ver o que a gente pega. Nada. Ver se ele larga aqui alguma carta pelo caminho, ó. Tá mediano. Então, daqui nós não vamos mexer. Pode ser que nesse exato momento aqui, a qualquer momento aqui, ele pode largar alguma coisa. E a gente, né. Beleza. Vai baixando um pouquinho a banca? Normal. Mas nós vamos ainda subir esse negócio aqui. Bom, agora sim. Ele parou o mediano. Bora pra cima lá do 1,50. Bora fazer aqui cinco rodadas na 1,50 aqui. Ver se a gente consegue pegar aqui um bom momento aqui de 1,50. Ver se esse tigre aqui começa a dar grana, né. Porque ultimamente aqui ele tá só limpando a grana da galera. Então, vambora, meu amigo. Vambora. Vamos acreditar aqui que hoje é o dia, né. Bom, beleza. Não pegou nada por aqui. Beleza. Nada, 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 nada. Absolutamente nada. Vamos embora por aqui. Vamos embora por aqui. Galera, 37. Eu vou partir aqui pra uma bet de 1,75. Vou fazer uma rodada de 1,75 por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ele tem que largar aqui. Não vai ter outro caminho. Vou escalar esse negócio tudo aqui pra ele largar. Vai largar e não tem como não largar. E vou partir pra bet máxima aqui nossa, que seria a bet 2. Fazer aqui um tudo ou nada em cima desse negócio. Ver se a gente pega uma recuperação. Beleza. 10 aqui já não é mal. Partimos direto pra bet 2. Não é mal. Beleza. Então, pegamos aqui o momento de mediano da bet 2. Vamos ver se ele continua. Vamos devolver isso que nós ganhamos aqui. Vamos ver se ele solta aqui alguma coisa. Olha aí. Momento. Laranja. Se ele preencher, excelente. A gente faz uma recuperação. Mas tá difícil de preencher. O pessoal tava falando ali, viu? Vamos verificar aqui se ele preenche aqui alguma coisa. Falta uma pra preencher. Se preencheu. Maravilha. Bet 2, 6 vezes 10, 60. Excelente. Momento. Chamado tudo ou nada. Agora, bet 2, nós percebemos que ela entrou muito bem. Pode ser que é o seguinte. Pode ser um erro continuar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui mais 5 rodadas. Vai dar aqui uns 10. E vamos verificar aqui se ele continua fazendo ou mediano ou distribuição. Aqui deu pra vocês entenderem bem. Recuperamos a banca. Mais 10 aqui, ó. Maravilha. Levantou. Vamos fazer mais um pouquinho por aqui. Por quê? Muitas vezes a slot, quando ela tá em distribuição, pode acontecer ali de não só uma questão de uma carta não, pessoal. 8. Chegamos ao 100 novamente, né? Agora, muita prudência pra gente não baixar muito. E vamos acompanhar aqui o plano dessa slot aqui, ó. Vamos ver o que ela tá aprontando. Bet 2 no momento é o que tá, ó. Mediano e distribuição. Mediano e distribuição. Então, é bem fácil pra vocês aí dar uma analisada aí. Vamos ver se a gente pega, ó. 2. Até os 90 aqui nós vamos manter nessa jogada aqui. Vamos verificar aqui pra não fugir logo da bet. Por quê? Pode ser aqui que nós estamos num bom momento de bet 2, né? A última rodada pro desencargo de consciência. Bom, nada. Agora, vamos voltar tudo de novo lá pra trás, ó. Ver se mudou os planos pra ver se a gente faz aqui a nossa recuperação. Vamos 2-2 agora. Tailandesa tudo de novo. Opa! Beleza. Vamos aqui de bet 25. Duas rodadas por aqui. Maravilha. Bet 50. Duas rodadas por aqui. Vocês estão percebendo muitas vezes que, pessoal, tem momentos que a gente tem que fazer ali, agotar o chamado risco, né? Vamos embora por aqui. Nada. As bets baixas estão bem segurando. Provavelmente aqui, essa slot, ela tá num momento aqui de bet alto. Só que a gente não tem banco. Então, tem que jogar com muita prudência. Analisar todos esses contextos aqui. Se eu verificar que ela tá muito complicada por aqui nas bets baixas, não vai valer a pena mais uma vez. Vamos ter que meter o pé dela, né? Porque até agora, o prêmio mais alto que deu foi esse prêmio aqui de 60, né? Beleza. Pode ser que num momento também de uma alta retenção, venha aqui uma combinação de figura forte por aqui. Vamos lá ver. Beleza? Bet 1. A bet baixa tá toda complicada aqui no momento. Eu acredito que ela tá mesmo pra jogadas mais altas. Só que, infelizmente, nós não tem como fazer aqui um tudo ou nada. Partir pra uma jogada dessa pode dar certo como pode dar errado, né? Então, vamos ver aqui se a gente consegue fazer alguma linha de recuperação com uma bet um pouquinho mais baixa que 2. Partir pra bet de 1 em 25 novamente. A galera vai deixando aquele like forte. Compartilhe. Diz aí, pessoal. Vocês estão gostando dessa série de vídeo? Eu quero saber de vocês aqui no comentário aqui embaixo. Estão gostando? Tá ajudando aí o pessoal? Você deixa aqui nos comentários. Tem quem tá se dando bem jogando aqui com escalada. Bet de 1 em 25. Tudo pra baixo de 2, pessoal. Tá complicado. Vamos tentar agora uma bet de 1 em 50. Vamos deixar a banca pelo menos ali nos 50. E vamos ter que tentar recuperar. Vocês vão acompanhar aqui que é recuperação de banca. Ó. Bem complicado, ó. Tudo que tá abaixo de bet 2. Vou fazer o teste, ó. Vou subir em cima pra bet 2 novamente. Subir uma direta pra bet 2. Pra gente verificar aqui se a questão tá em bet 2. Vamos lá ver. Ou ela entrou também no momento aqui. Deixa eu ver aqui. de 60. Temos mais 5 rodadas até chegar por aqui. Ó. Beleza. 4. Pagou 2. Vamos ver aqui se ela entra novamente com uma carta pelo caminho. 58 até o 50 ali pra gente tentar analisar bem o que tá acontecendo no momento. E se a coisa não tiver boa, mais vale a gente guardar aqui um pouco pra gente fazer aqui as bets mais baixas, né? Bom, vamos lá. Mais umas rodadas aqui de bet 2. Eu acho que ele vai abrir qualquer coisa aqui pelo caminho, né? Acho. Não tenho certeza. Vamos lá. Mais uma rodada por aqui. Vamos mais ou menos aqui fechá-la ali nos 40. Beleza. Deu aqui. Vamos recuperar aqui. Ó. Excelente. Pessoal, o que que vocês estão analisando aqui comigo nesse exato momento? Fomos pra 83. Bet 2 no momento que eu tô jogando que vocês estão vendo. É a bet que tá no melhor pagamento. Então, tudo pra baixo dessa bet 2 é só perder. Não quer dizer que se a gente fixar aqui, ó. Eu vou até o 50 de novo só pra verificar que plano que ela vai fazer aqui de bet 2. Que é uma bet mais alta que essa banca não suporta. Então, não tem condições aqui da gente manter numa bet 2, ó. Cada 5 rodadas aqui a gente gasta muito. A não ser que ele faça um bom mediano por aqui, que não tá fazendo. Ou ele libera aqui uma boa carta. Beleza, ó. Ó lá. 20. Ó. Vocês estão acompanhando aqui tudo. Então, pessoal. O que que eu vou fazer? Eu vou manter com esses 89 aqui. Não vou continuar, porque a banca não suporta uma bet 2. Então, nós estamos jogando aqui com recuperação agora. Ela não suporta uma bet 2. E nesse exato momento tem um risco muito grande jogar de bet 2. Ou seja, eu preciso pegar a slot do momento que ela tá nas bets baixas. Então, a melhor coisa a se fazer é o quê? Meter o pé da slot. O mundo não acaba amanhã. Amanhã nós voltamos. Gravamos outro vídeo pra vocês. Vai ficar a banca de 89. Tá tudo certo. Então, foi muito importante vocês analisarem esse vídeo aqui. Recuperação, né? Chama Recuperação. E eu peço pra vocês, pessoal. Compartilhe bastante. Muito obrigado a todo mundo aí que tá deixando aquele like, aquele comentário. Compartilhe num grupo aqui, num outro grupo. Dá uma ajuda. Traz aqui a galera pra ver a realidade. Uma série de vídeo verdadeira pra vocês. Falou com vocês aqui, Marcelo Lisboa. E valeu!